Os que toparam a empreitada de combater a Covid na capital do Amapá. A princípio nós iremos trabalhar na enfermaria de uma unidade chamada Covid-2, que é uma unidade que tinha enfermaria e UTI. Posteriormente, nós fomos trabalhar numa outra unidade, pelo dado de Covidinho. Era uma unidade razoável, mas ainda tinha uma precariedade na questão de medicamentos. Macapá é uma capital, mas uma cidade pequena, de poucos recursos e a 2 mil quilômetros de Goiânia. Os médicos foram convencidos a trabalhar tão longe por uma contratante goiana, porque o salário seria melhor. Eles começaram em junho, mas já no segundo mês, ficaram sabendo que o dinheiro e o contrato seriam mais curtos. A proposta para conseguir levar os médicos para tão longe era uma proposta bastante interessante. É um salário acima do que a gente receberia aqui, o nosso pagamento é feito em regime de plantão. Aqui em Goiânia, os salários são em torno de mil reais por plantão, enquanto que lá a gente receberia 1.400 a 1.600 reais pelo mesmo número de horas. Então, colocando na ponta do lápis, a gente veria esse benefício financeiro claro. Ebony, recém-formada em medicina, acreditou que a experiência tão distante seria uma boa oportunidade na carreira. Não foi. Já tem 50 dias que eles estão falando que vão pagar para a gente, mas não conseguimos concretizar esse pagamento. Pior é que, segundo os médicos, o contrato foi encerrado sem que eles recebessem nem o que trabalharam. Todos que fomos lá prestar serviço, deixamos aqui nossos trabalhos, nossos plantões extras, gente que paga aluguel, prestação de veículo, escola de criança, pensão alimentícia e tudo mais. Então, realmente está muito difícil. Obrigado. Obrigado.